Oi, 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 gente! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Jana e nesse canal eu dou aulas gratuitamente de crochê. Na videoaula de hoje eu vou ensinar pra vocês esse modelo aqui de bolsa sacola, né? Ela é um pouco diferente, ela não precisa de muitos acessórios. Nesse modelo também eu tô usando um fio novo, que eu tô testando pela primeira vez. Vou falar pra vocês também qual foram as minhas impressões sobre esse fio aqui, que ele é tipo meio camussa, um fio mais fofinho. Então, continua aqui assistindo a aula se você quer aprender a fazer esse modelo aqui de bolsa sacola. Então, vamos lá! Bom, gente, pra bolsa de hoje eu escolhi um fio diferente, né, do fio de malha. Vou usar esse fio aqui, que é o veludo molhado da Círculo. Ele tem 100 metros esse tubo aqui. Apenas com um tubo eu vou fazer a peça de hoje. A indicação que tem aqui atrás, né, é de que pra fazer crochê a agulha seja de numeração 4 a 6 milímetros. Então, eu vou usar a número 6, ok? Também vou precisar de um marcadorzinho pra gente poder fazer as marcações na peça. Então, vamos lá começar. É a primeira vez que eu vou usar esse fio aqui. A minha primeira experiência. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que vai ficar essa peça. Se vai ficar legal ou não. Conforme vocês viram aí na introdução, essa bolsa ela é um estilo sacola, tá? E a gente vai começar fazendo correntinhas pra fazer a base da nossa bolsa. Então, ó, passo o fio aqui, cruzo as perninhas pra fazer o nozinho inicial. Vou fazer o primeiro nozinho aqui. Puxo a pontinha, ó. E a partir daqui do primeiro nozinho eu já vou contar como uma correntinha, tá? Então, ó. Um. Dois. No total aqui eu vou fazer 23 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, vinte, vinte e um, vinte e dois e vinte e três. 23 correntinhas. A base vai ficar desse tamanho aqui, tá? Não dá pra ver direito. Conforme vocês podem ver, esse fio aqui, ele é meio peludinho. Pronto. Cheguei aqui no finalzinho da correntinha. A gente vai voltar aqui fazendo pontos baixos, tá? Então, ó, pula a correntinha inicial, vai na segunda e faz pontos baixos aqui. Até chegar lá no finalzinho novamente. É uma base normal que a gente já fez aqui no canal. Se você tiver qualquer dúvida, porque não dá pra ver direito, né? Por causa que o fio, ele é assim mesmo, peludinho. Então, volta aqui em algum vídeo pra você ver aqui. É uma base normal, vai contornando as correntinhas até chegar lá no finalzinho. E aí E aí E aí E aí E aí Chegando aqui na corrente inicial, onde a gente começou lá o nozinho, a gente vai fazer aqui três pontos baixos dentro desse mesmo ponto, tá? Então, fiz um, dois e três. Três pontos dentro do mesmo ponto. Aí, eu já pego essa pontinha e já vou escondendo ela aqui por baixo dos pontos pra contornar aqui essa outra lateral, tá? Então, dá continuidade fazendo pontos baixos aqui. Então, dá continuidade. E aí, cheguei aqui no finalzinho, ó. Aqui vai ser a base. Se você quiser fazer ela maior, é só você aumentar a quantidade de corrente inicial. Mas aí, eu não garanto que apenas com um tubo desse vai dar pra fazer uma maior, tá? No caso, você teria que comprar dois tubos aqui pra fazer uma maior. E aí, chegando aqui nesse final, ó. Venho aqui no último ponto. Vou fazer mais um ponto aqui dentro, tá? E aqui o fechamento é agora que a gente vai precisar do marcador, tá? Porque esse fechamento aqui, ele vai ser tipo contínuo. Não vai ter aquele outro modelo de fechamento que eu tô acostumada a mostrar aqui no canal. Então, ó, venho aqui no primeiro ponto, vou lá atrás e faço um ponto baixíssimo. Fiz esse ponto baixíssimo, já coloco o marcador aqui. Porque sempre que chegar aqui, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. E assim sucessivamente até nas próximas carreiras, tá? Então, e daqui mesmo eu já dou continuidade, ó. Venho no próximo ponto, faço pontos baixos. A partir de agora, é só ponto baixo e vai subindo toda a peça. Tá? Como esse fio, ele é assim mesmo, ó. Então, não vai fazer muita diferença a gente fazer esse tipo de fechamento aqui. Porque não vai dar pra aparecer na peça. Não vai fazer muita diferença a gente fazer esse tipo de fechamento aqui. E aí, dá continuidade, tá, gente? Agora, não tem mais aumento. É só ponto baixo. É só ponto baixo aqui por toda essa base, tá? E assim a gente vai crescendo o corpo da bolsa. É um fio bem leve pra trabalhar, tá? Bem levinho mesmo e macio. É isso que eu tô sentindo aqui. E tô achando bacana trabalhar com ele. E aí, chegando aqui no marcador novamente, ó. Venho aqui onde tá o marcador e vou fazer outro ponto baixíssimo. Vai lá atrás. Faço outro ponto baixíssimo. Tiro o marcador e coloco ele aqui. No ponto baixíssimo que eu acabei de fazer. E aqui eu já dou continuidade, ó. Vou no próximo. Faço um ponto baixo. E aí, vou dando continuidade subindo a peça, ok? É bem simples, que é só ponto baixo mesmo. Pra fazer essa peça. E aí, você também vai poder usar outro tipo de fio, se você quiser. Chegou no marcador, faz o ponto baixíssimo. Ó. E já passa o marcador pra o ponto de cima. E aí, já dá continuidade. Ó. E ela vai ficando assim. A gente vai começar aqui a subir. O corpo da bolsa, tá? Pronto, gente, ó. E vai fazendo isso aqui até a vigésima sexta carreirinha, tá? No total, nós vamos fazer 26 carreirinhas pra o corpo dessa peça aqui. E aí, é só dar continuidade sempre que chegar aqui no marcador. Você faz um ponto baixíssimo, depois continua. Ponto baixíssimo, continua. Sempre trabalhando nesse ponto baixo aqui. É o ponto baixo normal, tá? Sem aumento, sem nada, só ponto baixo. Até chegar na vigésima sexta carreira. E aí, a gente volta pra finalizar a parte da alça, tá? Então, agora, é só pontos baixos. Não tem nenhum outro processo. É só esse daqui. Até finalizar toda a peça, ok? Então, eu vou adiantar um pouco o vídeo. Vou adiantar um pouco essa peça aqui. E volto pra gente finalizar a parte da alça. Bom, gente, chegando aqui na última carreirinha, tá? A gente vai fazer o fechamento pra gente dar início aqui na nossa alça, ok? Então, chegando aqui no final, ó. Na última laçada, que é onde tá o marcador, né? Do fechamento. Então, na última laçada, eu vou cortar aqui o fio, tá? Cortei aqui o fio, ó. Vou puxar essa laçada. E aqui, a gente vai simular, ó. Tira aqui o marcador. Vai simular aqui... Outro ponto baixo aqui. E aí, eu vou pegar essa pontinha do fio e vou escondendo por dentro dos pontos. Se você quiser dar algum pontinho, né? Na agulha, linha e agulha na mão mesmo, costurar esse pontinho aqui. Pra ele não soltar. Já como esse fio aqui, ele é diferente, ó. Como vocês podem ver, ele é bem escorregadíssimo. Eu acho melhor costurar, dar uns pontinhos à mão mesmo, pela parte de dentro. Primeiro, esconder, né? As pontinhas do fio e dar uns pontinhos no finalzinho. Pra segurar, né? O fio na peça, pra ficar bem firme, tá? Então, aí, é só ir escondendo por dentro dos pontos esse fio aqui. E a peça vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui. Se você quiser crescer mais, é só dar continuidade. E agora, a gente vai começar a fazer a alça, tá? Conforme vocês viram aí, são duas alças. Uma maior e outra menor. Então, eu quero que a minha alça comece mais ou menos aqui. Então, você dobra, né? A peça ao meio, ó. Que é a parte do fundo. E aí, eu quero que ela comece mais ou menos por aqui. Então, pega o fio que você já tinha cortado, ó. E aqui, a gente vai fazer pontos baixos aqui, tá? Já esconde a pontinha do fio. E vamos fazer por aqui pontos baixos, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. E sete, tá? São sete pontos baixos aqui, ó. Pra essa alça, ó. A alça, ela já tá começando bem aqui. Mais ou menos um dedinho aqui. Separando aqui o final da alça, tá? Então, fiz sete pontos aqui, ó. Esse fio aqui foi o fio que sobrou. Depois, a gente vai esconder ele. Por dentro dos pontos. Ó, vou deixar ele aqui sobrando. E aí, é só. Cheguei aqui no finalzinho. Faço uma correntinha. Viro a peça e continuo aqui fazendo pontos baixos, tá? Nessa alça. Continuo fazendo pontos baixos. Nesse fiozinho aqui, que foi do início da alça também. Eu vou jogar ele aqui pra dentro. E no final também, eu vou costurar com a linha e a agulha à mão mesmo. Vamos fazer uns pontinhos pra ele ficar bem firme por aqui, por dentro dos pontos, tá? Usar um fio. Usar uma linha da mesma cor, né? Cinza, mais ou menos, aqui. E vou dar uns pontinhos pra ele ficar mais seguro. Pra não ter perigo de... É, desse fio escapulir aí, correr, enfim. E aí, você vai continuar aqui, ó. Fazendo a alça. São sete pontos. Chegando no finalzinho, faz uma correntinha. E vira a peça novamente. Vira a peça e aqui, continua fazendo... Os pontos baixos aqui, que vai ser a altura dessa alça. E aí, vai fazendo isso. É, apenas pontos baixos, pontos de vai e vem, tá? Tá? Esse modelinho de bolsa, ele é bem simples. Ele não vai precisar de muitos acessórios pra fazer o fechamento. Ou algo do tipo, ó. E a alça, ela vai ficando assim, tá? Ó. Só ponto baixo de vai e vem. Chegando no finalzinho, faz uma correntinha, vira. Chegando no final, correntinha, vira. E assim, sucessivamente. Pra... Essa daqui vai ser a alça menor. Vai ser a primeira alça que eu vou fazer. Então, no total, são 19 carreirinhas aqui pra alça. Então, a gente faz 19 carreirinhas. E depois, a gente vai fechar lá do outro lado. Tá? Então, aqui é só dar continuidade. São pontos de vai e vem. São pontos baixos. 19 carreirinhas. E aí E aí E aí Pronto. Depois que você fizer as 19 carreirinhas, vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui, tá? A alça. E aí A gente vai costurar agora do outro lado. E aí Pra fazer a costura é bem simples, ó. É só dobrar aqui. Colocar na mesma direção. Ó. Aqui tá o fio onde eu terminei. E aí Eu venho aqui, ó. Por baixo Do ponto de base aqui, ó. E vou pegar essa laçadinha. Ó. A agulha vai sair assim. E aí Eu vou pegar essa laçadinha E vou jogar ela aqui pra trás. Tá? Porque a gente vai fazer uma costura. A gente vai fazer a costura pela parte de dentro, ó. E aí Pra fazer essa costura Eu joguei essa laçada pra cá. Pra parte de dentro. E aí A gente só dobra assim, ó. Vou virar Pra esse lado que é melhor Ó E aqui a gente vai fazer a costurinha, ó. E a gente vai fazer a costurinha aqui, ó. Pela parte de dentro Que é pro acabamento ficar bem bacana Pela parte de fora. Então, eu vou passando a agulha De um ponto Daqui Pra outro Vou lá atrás, ó. E vou fazendo pontos baixos aqui Bem simples Pegando o ponto da alça E o ponto Da base Do corpinho da bolsa, ó Passando aqui E na base Prontinho, ó Fiz a costura Quando a gente vira Pelo lado Pelo lado certinho, ó A costurinha vai ficar assim, ó Bem perfeita Porque a gente fez pela parte de dentro E aí E aí vai ficar assim, ó Essa aqui é a parte menorzinha Da alça Os acabamentos eu vou fazer depois Como eu falei pra vocês Vou esconder essa pontinha aqui Do fio por dentro dos pontos Depois eu costuro a mão Faço alguns pontinhos aqui na agulha E linha normal mesmo, tá? Pela parte de dentro Só pra ficar mais segura, ó E aqui É uma das alcinhas já tão prontas aqui, ó Então Aqui você vai perceber, ó Que entre uma alça e outra Aqui eu pulei quatro pontos, tá? Então vai ser a mesma quantidade de pontos Que eu vou pular Desse outro lado aqui Então eu venho aqui Né? Já faço o acabamento aqui, ó Terminando aqui Nessa parte da alça aqui Que eu terminei Eu também faço o acabamento, né? Terminei aqui na laçadinha É só cortar o fio Cortei aqui o fio Na laçadinha final Passo esse fio aqui, ó Por dentro dessa laçada E puxo E aqui também vai ser o mesmo esquema Eu vou escondendo ele por dentro Aqui da peça Por dentro dos pontos aqui, ó Esse fio E no finalzinho também Eu faço aquela costurinha A mão que eu falei pra vocês Anteriormente, tá? Mas eu vou fazer esses acabamentos agora Pra gente poder finalizar a peça primeiro E aí Ela vai ficar mais ou menos assim Então agora eu venho aqui Pego a outra ponta do fio E vou começar também aqui, ó Vou contar mais ou menos aqui Sobra mais ou menos um pontinho, ó Sobra esse ponto aqui Então eu sei que eu tenho que começar Tem que finalizar no caso O ponto aqui Então eu vou colocar o marcador aqui E aí eu conto sete, né? Eu fiz sete pontinhos aqui de base Eu coloquei o marcador Sobrou um pontinho aqui Que é o mesmo que sobrou aqui, ó Vai sobrar um dedinho aqui De uma alça pra Da largura aqui Da lateral pra alça Um dedinho Então aqui também Um dedinho E aí eu coloco o marcador aqui Então eu vou contar sete pontos pra cá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Então eu já vou começar a fazer aqui A carreira Sete Ó, um Dois Três Quatro Cinco Seis E sete Aqui no marcador Pra essa outra alça aqui A diferença vai ser a quantidade de carreirinhas Nessa daqui a gente fez 19 carreiras Nessa daqui vai ser 41 carreirinhas E aí finaliza da mesma forma que eu mostrei aqui pra vocês É bem simples esse modelo aqui Eu já tenho o modelo pronto Agora eu vou trazer o outro modelo Pra vocês Pra gente finalizar o vídeo, tá? Então Esse daqui vai ser todo o processo 19 carreirinhas aqui E 41 carreirinhas aqui E aí, ó Depois que fizer as 41 carreirinhas Ela vai ficar assim Essa costura é da mesma forma, ó A parte de dentro Ela vai ficar assim E essa parte de fora vai ficar bem perfeitinha Tá? O tamanho da bolsa Como eu falei anteriormente O que vai determinar o tamanho Vai ser a quantidade de carreirinhas que você fizer aqui Nesse início Dependendo da quantidade que você fizer Ela pode ficar maior Ou menor Você pode aumentar Um ou dois pontos Aí pra fechar essa bolsa Ó É só pegar a alça maior Passar por dentro da alça menor E Está Pronta A nossa bolsa Sacola Bem simples Com esse tipo de Com esse fio aqui Bem a cara do inverno E ela Ela vai ser usada assim mesmo Porque Ela não precisa de fechador A própria alça vai ser O fechador Dessa bolsa E esse modelo de bolsa aqui É ideal pra festa É uma coisa assim Que você não precisa levar Muita coisa Só o básico mesmo Porque aqui cabe o celular Uma carteira Coisas básicas mesmo Tá? Então é isso, gente Esse aqui é o resultado Espero que vocês tenham entendido Aí o processo De como é que faz Conforme vocês viram aí É super prática E simples de fazer É só ponto baixo aqui O diferencial é esse fio Que eu usei pela primeira vez Tô testando ele Nunca tinha usado antes Mas lembrando Que você vai também Poder fazer com outro tipo de fio Com barbante Fio de malha Enfim Qualquer outro fio aí Que seja molinho Também que dê pra fazer Essa peça aqui Então se você Gostou desse vídeo Dá bastante like Compartilha bastante Não esquece de se inscrever Aqui no canal, tá? Se tiver qualquer dúvida Deixa aqui embaixo Também nos comentários E é isso Espero muito que vocês tenham gostado E nós nos vemos No próximo vídeo E tchau, tchau E tchau E tchau E tchau